Estava aqui me preparando para o programa e aí vi que rolou um certo barraco aí entre Fabrício e Cida. O que aconteceu, Cida? Eu sou o que eu sou, independente de qualquer problema que eu possa ter tido. E as pessoas aqui não tenham compreendido, tenham achado que eu apelei para um problema que não tem nada a ver com ninguém aqui. É um problema de decisão minha e da direção. Então eu só quis mostrar a minha cara, olha bem para ela, que metade está vermelha e metade está rosa. Pois é, a cara de pau de certas pessoas, de você se dedicar, ser gentil e fazer as coisas. Eu não sou nem uma santa, não. E quando eu quero pegar no pé, pego mesmo. Deixa eu ver agora, Cida, o direito de resposta do Fabrício. Fabrício, você está sendo acusado de ter duas caras. Eu sempre mantive o respeito pela pessoa da Cida, entendeu? E se ela omou algum argumento e tal para tentar me agredir ou tentar fazer alguma coisa agora um pouco antes do paredão e tal. Isso é uma coisa da pessoa dela, não tenho nada, não sou ninguém para discutir isso, entendeu? Algumas pessoas aqui dentro, te digo assim, mais a Cida assim, pegam o bonde andando, não veem as coisas acontecendo, imaginam as coisas na cabeça, ofendem para depois pedir desculpa. Eu já não chego nem a ofender, entendeu? Para não ter que depois pedir desculpa de uma coisa que passa pela minha cabeça antes de eu tentar imaginar uma coisa. Pessoal! Oi, Al! Oi! Bom, eu não estou vendo vocês agora, mas vocês estão me ouvindo e me vendo, né? Sim! Foi uma votação muito apertada. Tá, fala, Bê. Nossa! Foi fogo, viu? Cida, você está me ouvindo, Cida? Estou, já saí, estou de mala pronta. Pô, também três paredões, né? Seria demais, né, Cida? No primeiro paredão, logo foi seu, não foi? Foi. Aí, pum, conseguiu escapar, teve uma semana de folga, aí foi mais um, né? Ou foi semana passada? Terceiro paredão, né? É, agora é o terceiro paredão. Pulou um e vim de novo. É. Está parecendo o bumerangue, né? Que vai e volta, né? É, já está pronto. É, pelo jeito hoje você também veio para o paredão e vai ficar na casa, porque... O Moisés foi eliminado com 54% dos votos. 54%. Moisés, a gente está te esperando aqui fora, hein? Obrigado. proof uma quá, indo rapidamente. Deixa muito rápido, hein? Pra não, mena. Pra não, mena. Preciso, velho. Legal. Legal. Não, mas... Legal.